Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajudou Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciada e bebo dobrado Diz pra mim, diz pra mim A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Se não dá pra mão, mas ele não tá tocando Se fosse negação, o nosso amor seria que não Meninas, como cantar, meninas Garçom, troca o DVD Se eu sou doente, faz sofrer e o coração não grita Desse jeito, você me desmonta Cada dose, cada conta e os dias você não grita Garçom, troca o DVD Essa maldade faz sofrer e o coração não grita Desse jeito, você me descomplicado Doce, cada conta e os dias você não grita Assim me arrebenta E o coração não grita E os dias você não grita A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Você não grita, você não grita Você não grita Você não grita, você me desmonta Cada tos, cada copo e os 10% aumenta Olá minha, essa banda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desconta Cada tos, cada copo e os 10% aumenta Já sou troco de PT Essa banda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desconta Cada tos, cada copo e os 10% aumenta Assim me arrebenta E o que? E o coração não aguenta E os 10% aumenta Lânia, show, eu te amo Ele é do bem Do que vi Trigital e massas especiais Fábio, trigital e Que sinto de mais folhados É tudo meu, é tudo nosso